Bom dia, Tenente Coronel do Arco, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. Estamos aqui em Cabo, Paranaíba, hoje 22 de agosto. Estamos aqui há aproximadamente 15 horas já de operação. A retirada do garoto caiu numa peculação de cerca de 6 metros de profundidade, é o ponto onde está preso. Agora, nesse momento, as equipes estão fazendo uma força horizontal. Essa primeira retirada de solo foi no plano rampante, com o uso de maquinário, e agora estamos fazendo acesso horizontal desse garoto e tentar tirá-lo com vida. Estamos agora com 21 militares na cena, com equipes especializadas que vieram nos apoiar, e esperamos em breve, nas próximas horas, fazer a retirada do garoto Pedro com vida, se Deus quiser.